Salve galera, beleza? HawkeGamer, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero World Tech Galera Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre o evento de Páscoa, galera E tem muita coisa aqui, bem bacana pra mostrar pra vocês Uma é o seguinte aqui, parece que tem algumas skins que você pode craftar na fogueira Olha aqui, galera Tem uma skin de Marshmallow É, parece que é o Marshmallow skin Tem que fazer isso aqui, parece ser bem legal Também tem uma skin aqui de Procoptodon, né? Eu acho que tem que colocar isso aqui no canguru, só que eu não tenho nenhum Tem as skinzinhas aqui também de olho de coelho Umas de pintinho e essas daqui também Chapéu de ovo, o que é isso aqui? Chocolate Como é que eu faço isso aqui? Acho que eu não consigo porque é de evento Último para considerar doces nas pancadas Nossa, tem que fazer isso aqui Parece que você bate e pega doce Que legal Então, beleza, galera Eu li um pouco a respeito do evento Parece que ele começa dia 16 e termina dia 30 de abril, tá? Então, o evento é até que um pouco longo Então, espero que aproveitem bem aí o evento Jogue bastante aí Para conseguir fazer tudo que o evento vai fornecer para vocês Então, nesse capítulo aqui vai ser um capítulo mais básico Eu quero conversar um pouco sobre o evento E mostrar um pouco dos dinos aí Que pode aparecer Algumas combinações bem legais Para vocês verem dos dinossauros E se por acaso a gente achar um dinossauro level bem alto A gente lógico que vai domar também, né, galera? Ninguém resiste a um dinozinho level alto Ó, galera, esse aqui é o Dodô Dodô Como posso falar? O Dodô Coelho, sei lá O Dodô Bunny Nossa, o tanto de ovo Caraca, tá cheio de Dodô aqui, galera Ó, o tanto de ovo Caramba Ó, vocês botam um monte Eu tinha pegado uns aqui na praia Mas eu não sabia que era bagunçado assim Nossa, olha esse É que tem um monte de Dodô aqui, na verdade Então, eles estão botando um monte, cara Achei um farm louco aqui já de Dodô Outra coisa, galera Para esses dinossauro do evento Que eu ouvi o Raptor e o Dodô Dodôzinho aqui de Coelhinho também Eles não podem ser domados, tá? Não vai tentar domar o bicho Porque não dá certo Será que dá pra pegar? Dá pra pegar, então A gente pode juntar tudo num lugar só também Pra fazer um farm bem louco aí Mas acho que não precisa Porque aqui tá com muito Dodô já Tipo, olha isso aqui, ó Eu posso ficar pegando direto aqui Não para, né? É muito rápido que eles botam os ovos Em questão de botar ovos O servidor aqui não está modificado, tá? Ele é Vanilla Isso aí é um X mesmo Como se fosse o oficial Então o bicho não bota ovos mais rápido Isso quer dizer que realmente Esses bichinhos botam ovos assim Em qualquer servidor que você entrar Bastante, hein? Quantos ovos já peguei já? Deixa eu ver isso aqui Caraca, 34 ovos, galera Eu vou fazer aquela Aquela lancinha marota Quero ver como é que funciona aquilo Eu acho que você equipa aquilo na clava Deixa eu ver se tem ferramenta aqui Não, não tem Acho que eu guardei minhas ferramentas Não está aqui no meu inventário Deixa eu dar uma olhada aqui Outra coisa, galera Que é bem interessante Parece Que o OV Raptor Ele está Dando um docinho Que faz o seu Dinos Acho que mudar de cor Ou algo do gênero Eu achei o OV Raptor E consegui um docinho desses Vou mostrar para vocês Aqui, acho que eu guardei Dentro do Aqui, ó Tem tipo esse ovinho bem esquisito Aqui, ó Olha aqui A gente está Effect Dinos Can Passover Ah, da velocidade de movimento Também Será que é só fácil de não comer? Aí, galera A gente ficou amarela com verde A gente está brasileira, cara Olha lá E eu estou Caramba, é 24 horas de efeito? Caraca E eu ganhei Speed Marota Então eu sou mais rápido Que qualquer um agora Caraca É muito tempo 24 horas Tipo um ovinho desse Ó, então Pegar o OV Raptor Aí É a melhor coisa Que tem Caraca, velho Olha Vocês podem ver Que ela está mais rápida, né? Será que aqui, ó Que muda? Aqui ainda fala 100% Mas eu acho Que o efeito Funciona sim Segurar o H Também não mostra nada Eu ia começar esse capítulo Com a orelha de coelho Só que Parece que eu não tenho a skin Porque faz pouco tempo Que formatei o computador Por isso que eu morri ali na água Que eu me afoguei Para ver se eu conseguia Pegar a skin Mas eu não consegui não, galera Vamos ver Vamos ver como é que funciona Isso aqui Da espadinha Pegar um pouco de palha aqui Só para queimar o fogo Que tem que ser feita Na cooking pot, tá? Vamos ver aqui Essa espadinha Tá, acender Último para conceder 12 Será que isso aqui é verdade? Você só bate no bicho Mas é uma skin, né? Eu acho Eu acho que é na clava Tenho quase certeza Estou liberado Tem Então Eu sei que eu vou precisar Um pouco de fibra e madeira Fibra eu sei que eu tenho aqui dentro Vou pegar até um pouco de madeira agora Opa Cadê o amute? Jandadar na mão Que aí eu consigo reparar Se quebrar, né? A clava aqui E beleza Outra coisa que eu queria falar Com vocês também, galera Que 50% Parece que dos Ovi Raptors Que vão spawnar Vão ser do Primitive Ó, desculpa 50% dos Ovi Raptors Que vão spawnar Vão ser Bunny Que é o coelhinho, né? E o outro 50% não E do Primitive Plus É que parece que o evento Não vai funcionar Não é o Primitive Plus Dá para a galera Que joga aí Infelizmente o evento não funciona Ó Entrou aqui o negocinho Mas o que é isso aqui, cara? É morena de coelho mordida Chocolate É um chocolatezinho mordido Olha aqui Caraca, velho Eu tenho um bastão de chocolate Que legal, velho Mas Será que é só Dino selvagem? É É meu cachorro Que não vai botar um ovo, né? Calma aí Deixa eu achar um Um bichinho aqui Que bota ovo Só para testar, né, galera? Calma aí Vocês Conseguem botar ovo? Bota É, parece que não funciona Dino normal Vamos ver como é que funciona Naqueles bichão lá Que a gente estava Brigando aí Tá, galera Eu quero testar aqui então No dodôzinho Deixa eu pegar esse aqui Será que você vai botar ovo? Acho que essa skin É só ilustrativa mesmo Vai ser bem skin Ou será que se eu estiver Com a sua equipada Eles botam mais? Sei lá Caraca, o bicho bota ovo Até fugindo, velho Mas tem muito ovo aqui, galera Eu vou coletar um pouquinho De ovos aqui Eu vou dar um corte Pra vocês não ver O capítulo inteiro Coletando só ovos E mostra as skins aí Que tem pra fazer Já volto aí Beleza, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha que eu tô Na cabeça aqui, velho Tipo um Chapeuzinho Não sei se é um dodô Isso aqui Que é isso, cara Tipo um patinho É bem legal, né Olha as minhas dentadas, galera Que maneiro, né Chapeuzinho do ar Que skin Tem também um aqui Que é tipo um Não sei o que dizer É uma casca, né De ovo de rex Vou botar no rex, então Acho que isso aqui Já até tinha no outro Aí, galera O rex com cabeça De casca de ovo Olha que maneiro Vou botar aqui com o carro Olha isso, hein Tec rex com cabeça de ovo Que legal, né Ó, pode ver que é bem parecido Com o ovo deles Só que isso aqui é ovo de tec, hein Então é um pouco diferente Mas olha aí Que maneiro, né E outra coisa Que parece que eu descobri aqui, galera Quando você Clica no ovo Que você pega no chão Você pode usar também Pra decorar a sua casa, parece Tá vendo, galera Você pode fazer Uma decoraçãozinha aqui De páscoa Olha que bonitinha Acho que vou colocar mais um Depois vou colocar um aqui Também Eu vou ajeitar, na verdade Porque ele ficou um pouco Um pouco diferente daquele ali Vamos ver aqui A casa nova agora De caprichar, né Aí, galera Vai fazer umas decorações Bem bacanas aí Só que parece que tem um limite De 150 É, ovos Por Por localidade Não sei se é por base Por tribo Mas quando você pega ele Ele fala que tem um limite De 150 Então vamos dar uma olhadinha Nos dinos aí A combinação E se a gente acha Mais algum ovo Pra poder É Pintar os nossos dinos, né Tem bastante Obiraptor Por aí no mapa Que dropa os ovinhos Para pintar Os dinos Então vamos dar uma olhada aí Bora lá Olha isso aqui, galera Um bronto verde Do lado de um bronto rosa, cara Que maneiro Deixa eu ver a lenda deles 10 Nossa, um bronto 130, velho Esse bronto aqui, ó Que legal Eu só ganho muito aqui Esse negócio Tá louco, cara Meu Deus Muito legal, né Olha essas cores, velho Muito legal Vamos dar uma olhadinha O que mais tem por aí, velho Olha essa daqui, então É tipo É um xalicotério E ele tem tipo Um roxo Meio Rosado Assim Não sei se é um roxo Um rosa, é isso E uma cor Eita Tem uma cor azul Muito forte, velho Tipo, é insano Insano, insano Galera Olha esse raptor Correndo atrás De uma shopping azul Tipo, meu Esse raptor vulga, cara Parece que ele saiu De uma balada Ai Quer matar Vem aqui, rápido Quer pegar Nossa, quero pegar ele Pra mostrar pra vocês Aqui Não dou mais Só pegar aqui na pata mesmo Porque ele leva o bar Olha isso aqui, galera Não, sério Olha que da hora, cara Tipo, meu Parece que ele tá aqui No putz, putz, putz Putz Olha que maneiro, cara Que legal esse raptor, velho Espero que é nível 50 Se tivesse umzinho ali Já tava na Na flechada já Que legal, cara Galera Olha o que eu achei aqui Eu achei um ovo raptor bunny É, não tem muito não, viu Pensei que tinha bastante Mas tá bem difícil Eu tava voando com ele aqui Ele botou um ovo comigo voando, cara Eu queria ver se eu seguraria um pouquinho Se ele vai botar os ovos Então eu vou fazer melhor Eu vou levar ele lá pra Aqui, ó Ele botou, ele botou, galera Caraca, velho Ele foi embora Tá, mas vamos ver aqui O ovinha Beleza Agora vamos tentar pegar ele Nossa, peguei um ovo sem dente Caraca Ele tem qualidade também Os ovos Ele botou mais um Ele botou mais um Nossa Ele bota muito ovo Que maneiro Eu vou tentar Eu vou prender esse ovo raptor Cadê ele? Aqui Beleza, beleza Vem aqui, ovo raptor Ai, peguei ele Deixa eu ver esse ovo sem dente Aqui, galera Olha, velho Velocidade de movimento Mais 15% Mas será que ele não pinta? Ele não parece que pinta Deixa eu ver o que acontece Eu comer esse aqui Caraca, o nosso águia mudou de cor, cara Nossa, ele tá botando um monte Mas vamos levar pra base Senão eu vou acabar perdendo Se eu vi rápido Cara, vai fazer tipo um farm louco de ovos Se você ficar pegando os oviraptors E colocando tudo junto Em um canto Que ele não fica fugindo Que nem doido Que maneiro Voltar pra base Então já volto Beleza, galera Nosso oviraptor já tá aqui Ele meio que ficou preso Entre minha gentavis e eu Aqui ele tá correndo infinitamente Parado Desfacilitou um pouquinho o meu farm E aqui, galera Peguei um monte aqui de ovinhos Então eu vou ver aí As cores que pode pegar Esses ovos aqui Dos oviraptor Vamos brincar com o gigano Quero ver como é que o gigano fica, cara Deixa eu ver isso aqui Vou botar um... Ok, esse aqui Esse aqui acho que é amarelo Deixa eu ver Oh, louco, cara Olha o nosso gigano Meu Deus Ficou azulzão, cara Que da hora Esse aqui é o quê? Ah, os dois ficam azul Bom, tem um cadão de gigano azul Caraca, galera O outro ficou azul Um pouco diferente ainda Olha que maneiro Tipo, esse aqui O rabo atrás tá azul E esse aqui não tá Tá vendo? Nossa Vou jogar no broto da Gabi Aqui, depois ela me desculpa Mas eu tenho que ver Como é que o broto fica, velho Vou jogar esse aqui, ó Olha lá Ô, broto roxo, galera Caraca Não, muito maneiro Nossa, e os tech, então? Vou botar o ovo nos tech aqui Vamos ver o que acontece Nossa, isso é muito maneiro No tech, cara Vamos ver o tech rex colorido Uou Eu tenho tech de rex de ouro Rex de ouro Rex de ouro Rex de ouro Nossa Olha o nosso rex de ouro, galera Nossa, eu tô me sentindo uma criança aqui, cara Meu Deus É muito divertido Ah, mas um de ouro Que era diferente Que era diferente Vou dar esse aqui É tudo ouro Tudo rex de ouro Nossa, o outro saiu rosa Cabeça de ovo saiu rosa Aí, galera Caraca, velho Ele pegou a cor verde, eu acho Do brilho Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês A boca dele É a boca do rex? Tá vendo? Ela tá verde Olha ali, galera Caraca, velho Os rex de ouro Com boca verde Que maneiro Que maneiro isso Tive outro bicho legal aqui Nossa, a gente tem um monte de negócio Com esse ovo raptor aí Será que eu boto Vou botar as tatuzinhas aqui, né? E aí, tá Ela tá de... Ah, não É, tatuzinha não ficou tão legal Mas ficou legalzinho Com uns rosinha mais legal Nossa, nosso lobinho Cara, quero ver nosso lobo Tipo, se você olha os bichos Eu já quero pintar, já Deixa eu ver Nossa Lobito de ouro Tudo ouro, galera Tudo ouro É um milionário, velho Caraca Que mais, que mais, que mais Deixa eu ver Aqui a gente pode Põe o mega-télio, mega-télio Pinta o mega-télio Ah, vou botar um simplesão mesmo Acho que não tem diferença, né? Deixa eu ver Eita, ficou com as patinhas rosas Deixa eu ver se Vou botar outra aqui Ah, não mudou muito, não Ah, eu quero Sabe o que eu quero Vou pegar minha escuba aqui Eu vou pintar o Moçassauro Eu vou gastar esses últimos ovos No Moçassauro Pra ver como é que ele fica Cadê minha escuba? Beleza Acho que isso aqui É o suficiente Só pintar ele Caraca, velho Vamos ter o Moçassauro pintado Só dar um mamute aqui, né? Tá no caminho Nossa Olha esse mamute azul Caraca Que da hora, mano Olha Tipo, ficou o rosa O chifre E o resto ele ficou Olha a patinha Olha a patinha Caraca, galera Eu quero ver o Moçassauro E eu porra, né? Com champa de galinha Até esqueci esse negócio Deixa eu ver isso aqui Botar a escuba aqui Meu pé de pato Pra mergulhar mais rápido Olha a patinha nadador Nossa, que maneiro Cara Que maneiro isso aqui A Moçassauro Tá lá de fora E mozão Vamos ver a cor Que isso vai ficar, cara Que é o famoso mozão Nossa Essa cor aqui Ele ficou verdão Olha esse aqui, galera Moçassauro totalmente verde Eu quero ver a outra Esse aqui é uma qualidade melhor Ah, ficou igual Esse aqui ia ficar Tipo um Prato Sei lá Mas é isso aí, galera Olha isso aqui, cara Moçassauro verde Que maneiro Fui sair do bicho Abriu a porta Caraca Mas é isso aí, galera Eu espero que tenham gostado do vídeo Estarão os personagens aqui Com os pés de pato Bastão de chocolate Cabeça de galinha E os rex de ouro, galera Olha aqui os rex de ouro É isso aí, galera Lembra de deixar aquele like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Lembra de passar no canal Da galera também Que tá fazendo aqui Com a gente Tá na descrição Isso aí, galera Valeu Falou Fui